Viu? Ele fica bravo com o iodo, ele detesta o iodo, olha lá. Pum da vida, tá vendo, olha? Jesus, Marilhos. Viu? Olha lá. Pensava tudo, menos isso. Só vendo aí que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali, felizmente. Que negócio que tá fazendo. Não, estranho, tá com a filhosa. Tu viu, viu ali, gente? Aham. Nós chegamos lá. Vai de meio, tá falando, vamos lá. O senhor viu que ele mexe, viu que ele fica doidinho, olha lá. Qualquer vez fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele, respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do seu um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mais fácil. Olha lá. Ele tampa o buraquinho ali, olha, ele fica doidinho, olha lá. Você não tá sentindo mexendo não, Marilhos? Não. Ele tenta sair daqui a pouquinho. Que ferrou, olha. Não, vai. Vamos tentar sair, olha. Ele falou que não ferrou. Me sentia. Espera aí, só um minutinho. Legal. Legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara, que vai lindos que até bem. Espera aí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar, no lado. Você tirou? No lado. Ó. Mas tem... Olha bem.